Guia de cuidados com o colesterol O principal fator no tratamento do colesterol é a dieta. O controle adequado da alimentação diária é decisivo, se o objetivo é manter os níveis de celipídio regulados. A melhor forma de cuidar adequadamente do colesterol é adotando um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação balanceada, a prática regular de exercícios e, principalmente, parar de fumar. Qualquer pessoa pode ter colesterol alto, mas todos podemos reduzi-lo com as medidas certas. O colesterol é uma substância semelhante à gordura produzida principalmente no fígado e é essencial para a vida. O chamado colesterol ruim é aquele que se deposita nos tecidos, inclusive nas artérias. O colesterol bom é aquele que coleta o colesterol ruim e o leva ao fígado para ser expelido. Cuidar do colesterol consiste em reduzir os níveis de colesterol ruim e aumentar os níveis de colesterol bom. Isso nos protege de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte em todo o mundo ocidental. Como fazer isso? Vamos ver a seguir. Dieta para cuidar do colesterol Uma dieta saudável é um dos principais fatores no tratamento do colesterol. É importante evitar o excesso de peso, é, para isso, o fundamental é reduzir a ingestão calórica. Para definir as diretrizes dietéticas, deve-se levar em consideração que os alimentos são divididos em três grupos. Alimentos recomendados São aqueles com baixo teor de gordura saturada e alto teor de carboidratos e fibras vegetais. Eles são os alimentos que devem ser consumidos regularmente. Incluem frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, peixes e azeite. Alimentos que devem ser consumidos com moderação Não são recomendados para o consumo diário, pois contém muita gordura insaturada ou níveis baixos ou médios de gordura saturada. Carnes magras e óleos de sementes pertencem a esse grupo Não recomendados São alimentos que devem ser consumidos muito ocasionalmente, pois contém muita gordura saturada e colesterol Uma vez identificados os alimentos recomendados e não recomendados, o que se segue é estruturar um plano alimentar diário para o cuidado do colesterol. Ele se concentra, basicamente, no controle do volume de gordura saturada consumido diariamente. Existe um esquema de equivalência que é útil para este propósito. É o seguinte Se você consome 1.200 calorias por dia, não deve comer mais do que 10 gramas de gordura saturada Ao consumir 1.500 calorias por dia, não deve comer mais do que 16 gramas de gordura saturada Se você consome 2.500 calorias por dia, não deve comer mais do que 22 gramas de gordura saturada Quanto aos carboidratos, existem dois tipos simples e complexos Os simples são ricos em calorias e pobres em nutrientes Os complexos são pobres em calorias e ricos em fibras Eles incluem cereais, massas, arroz, vegetais e frutas A ideia é consumir principalmente carboidratos complexos Além disso, inclua fibras solúveis na dieta diária Comer de 5 a 10 gramas de fibra solúvel diariamente, reduz o colesterol ruim em até 5% O melhor é introduzi-las aos poucos Elas podem ser encontradas em grãos integrais, frutas, feijão, grão-de-bico, lentilha, etc. Outros aspectos dietéticos Alguns vegetais contêm esteróis e estanois Está estabelecido que a ingestão diária de apenas 2 gramas desses elementos Pode reduzir o colesterol ruim em uma faixa de 10 a 15% Por outro lado, é muito conveniente reduzir a quantidade de sal consumido diariamente Existem produtos e temperos que podem ser usados Para que o alimento não perca o sabor mesmo com o uso limitado de sal Entre eles, estão Louro, tomilho, cebola e alho, pimenta, gengibre, orégano, curri e limão, pimenta O álcool deve ser eliminado ou limitado ao mínimo Além disso, métodos de cozimento, como grelhar, assar e cozinhar no vapor Devem ser priorizados É aconselhável evitar alimentos fritos Exercício Um fator decisivo para cuidar do colesterol O segundo fator principal, que afeta o controle do colesterol, é a prática regular de atividade física Manter-se fisicamente ativo, é essencial para prevenir problemas cardiovasculares Controlar o peso, é, dessa forma, reduzir os níveis de colesterol ruim A prática de exercícios deve ser implementada gradualmente E com supervisão médica se houver algum problema de saúde, ou se você tiver mais de 40 anos Em condições normais, 30 minutos de exercícios por dia são suficientes para o tratamento adequado do colesterol Finalmente, é altamente recomendável evitar o tabaco em todas as suas formas Ele está associado a 30% das doenças cardiovasculares Abandonar esse hábito, certamente, será uma grande contribuição para a sua saúde Abandonar esse hábito, certamente, será uma grande contribuição para a sua saúde